Cristo, Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser Ao meu espírito me curti Pra controlar o meu viver E só assim descanso bem Se terem paz, paz em meu viver E mostrarei aos meus irmãos que és Deus Ah, Senhor, não resisti Enfraqueceu-se o meu ser Eu não vigiei e contra Ti peguei Ah, Senhor, como é ruim Não Te sentir é qual morrer Senhor, estou sem Ti Preciso de perdão Cristo, Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser Ao meu espírito me curti Pra controlar o meu viver E só assim descanso bem Se terem paz, paz em meu viver E mostrarei aos meus irmãos que és Deus Quero ver todo mundo agora Quero ver todo mundo agora Vocês sabem Vamos lá, gente Se terem paz em meu viver Ah, Senhor, eu renasci E pelo ar Te revivi Pra não mais pecar Pra não mais pecar Se eu obdiarei Ah, Senhor, eu já venci 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 o mal Que havia em mim Senhor, renasci Sim, renasci Pra Ti Cristo, Senhor Devolvo a Ti Todo o meu ser Todo o meu ser A alma, espírito e corpo Pra controlar o meu viver E só assim descanso bem Se terem paz Faz, paz em meu viver E mostrarei Aos meus irmãos Que és Deus Cristo, Senhor Cristo, Senhor Todos o meu ser Que és Deus Que és Deus Vida Se a saída não deu certo A esperança foi mais uma vez Quero ouvir vocês, vamos lá Sim Se a saída não segura mais E ele se preocupa Vamos ver Jesus me fez sorrir Jesus me fez chorar A alegria de viver Na emoção, na emoção de se cantar Esse gozo que prescinto Realizo meu coração A paz em mim reside Um presente sem igual Basta o seu olhar Se a saída não deu certo A esperança foi mais uma vez Se os planos não foram bem Afinal, segura mais E ele se preocupa Jesus me fez sorrir Jesus me fez chorar Na alegria de viver Na emoção de se cantar Esse gozo que prescinto Realizo meu coração A paz em mim reside Um presente sem igual Basta o seu olhar Jesus me fez sorrir Me fez sorrir Jesus me fez sorrir A alegria de viver A alegria de viver A alegria de viver Na emoção de se cantar Esse gozo que prescinto Realizo meu coração A paz em mim reside Um presente sem igual Basta o seu olhar Jesus me fez sorrir Jesus me fez sorrir Jesus me fez chorar A alegria de viver A alegria de viver Na emoção de se cantar Na emoção de se cantar Este gozo que prescinto Realiza o meu coração A paz em mim reside Um presente sem igual Basta o seu olhar Jesus me fez sorrir 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 Jesus me fez sorrir